E aí pessoal, tudo bem? Olha, um dia desse eu fiz um vídeo sobre algumas coisas que parecem que tá, mas não tá na Bíblia. Foram cinco. Eu quero falar hoje sobre cinco coisas que parece que não tá, mas tá na Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso não tá na Bíblia, é ditado popular. Tá sim, tá na Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tá na Bíblia a história de um homem que casou com a própria tia. É, uma tia que casou com o sobrinho. Quer mais? Os três filhos deles são famosíssimos e um deles é o mais famoso de todos. Tá na Bíblia. Jesus ressuscitou muitos mortos. Não, isso não tá na Bíblia, mas tá na Bíblia que Jesus ressuscitou apenas três mortos. É, no ministério de Jesus ele teve quatro encontros com a morte e ressuscitou três pessoas. Como assim? É, porque o quarto foi ele mesmo. Tá na Bíblia que Sara riu quando o anjo falou que ela teria um filho e por isso o nome do filho é Isaac, sorriso? Tá, mas tem mais uma coisa que tá. Não foi só Sara que riu. Abraão também riu. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Dois casos interessantes envolvendo anjo e comida. Tem o caso de um ser humano que faz uma comida, oferece e o anjo come. E tem o caso de um anjo que faz uma comida, oferece e o ser humano come. Presta atenção, tá na Bíblia. Perdido. Aber下レ passa. Oque é o conhecimento da vida. O que é esse homem o som é prazer? O que é? O que é Canná? O que é? É isso que temosença.